Eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa perguntando o seguinte Como vender em época de restrições? Tem presenciado isso? Na sua região o comércio está parado? Está com medo? Hum, precisamos reagir, porque nós que toamos na área de vendas somos agente de luz. Qual que é a saída? O sucesso não tem receita, mas o sucesso deixa pista. O dinheiro mudou de mão. O dinheiro agora está no digital. Você tem que extrair o máximo do seu potencial na era digital. Não adianta você querer ser analógico em um mundo que é extremamente digital. O que você deve fazer? Extrair o máximo do seu WhatsApp. Pare e pense o seguinte. Hoje você sabia que os clientes olham mais o status do seu WhatsApp do que o history do Instagram? Ou seja, o seu status é um canal de divulgação incrível. Mas será que você tem feito de maneira adequada? Ou será que você só fica postando propaganda? Hum, outra situação. E o próprio Instagram? Será que você tem utilizado o Instagram ou você é igual a eles? Ah não, meus clientes não estão no Instagram. Você sabia que segundo estudos do próprio Facebook, 70% das empresas tem uma página, uma fanpage no Instagram? E que hoje o Instagram é a maior rede social do planeta? O seu cliente está lá. Então que tal você aproveitar? Tem utilizado e extraído o máximo do seu Instagram? E o telefone? Será que o telefone não é digital? É claro que é. Hoje nós temos mais de 40 milhões de telefones fixos. Se nós formos incluir os celulares que passa só de número de chips, são mais de 200 milhões, você consegue falar agora com o cliente que está em qualquer lugar desse planeta. Tem utilizado de maneira eficaz? E o Telegram? Hã? Você ainda nem montou o seu Telegram? Hã? Gestor. Não adianta ser analógico em um mundo digital. O mundo hoje, ele mudou. O dinheiro trocou de mão. E agora eu quero saber se você quer pegar esse dinheiro na sua mão. Para isso, eu preparei um curso ao vivo, online, junto comigo e totalmente gratuito, o curso da certificação Sales Foundation Vendedor das Galáxias. As inscrições são extremamente limitadas. E por isso que eu quero convidar você para se inscrever agora. Isso! Acesse o link e venha participar da transformação da sua gestão em vendas. Você vai ter técnicas, macetes e muitas estratégias impactantes. Bora! Bora explorar as vendas das galáxias? Se cadastre agora e eu aguardo você! Tchau! 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 Tchau!